4. Qual é a metade de 4? Vírgula mais 4. 4. Qual é a metade de 4? 2. A 6. Isso. E aí aqui, ó, todo mundo. 6, 3, 4. 6, 6, 6. Qual é a metade de 4? 2. Isso. Vírgula mais 4. Ou seja, por não saber a vírgula. A vírgula que fode a turma. 6. Sim, sim. Qual é a metade de 4? 2. Vírgula mais 4. É. Obviamente eu tô fazendo aqui de supetão com você, vocês não estão lendo, são outros 500. Mas aqui o meu seguidor, ele teve tempo de ler e de pensar na resposta. E a quantidade de gente que escreveu a resposta errada não é brincadeira. Então... Isso é falta de interpretação. Falta de interpretação, de conhecimento gramatical, sobretudo. De entender que a vírgula é uma pausa. A vírgula não é a respiração da gente, né? Senão como que... E é uma desgraça, né, cara? Assim, esses negócios de WhatsApp, eu não ponho vírgula em nada. Não. Bosta nenhuma, Cintia. Mas isso pode te prejudicar, né? Você sabe. É, tem vezes que o nego pergunta, o que é isso? Manda áudio, manda áudio. Outra frase. Como é que você começa a escrever e, Bi, você vira um jumento, cara. Você tá lá com sua crush, nem sei como que você tá hoje em dia. Não tenho crush. Tem 15. É, ele tem cara de que pega todo mundo. Ele é terrível. Eu sempre achei isso. É verdade. Desde 2016. Você tem razão. Enfim, você vai mandar mensagem pra sua crush, ok? Certo. Pra mulher de quem você está afim. Aí você escreve assim pra ela. E aí Música Obrigado.